E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hoje eu estou trazendo para vocês um formato novo de vídeo. Muitas vezes vocês vêm pedindo nos comentários e eu decidi começar a fazer. Graças a dica da Gra, que está sempre me ajudando com os vídeos, eu vou pedir para vocês seguirem lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui no cantinho. Isso, eu vou começar a falar mais do que eu faço nos preces, eu vou parar de tocar aquela musiquinha chata, eu estou perdendo minha vergonha e estou expondo muitas coisas novas para vocês. Como prometido, agora eu estou trazendo para vocês um peixe transversal. Vai rolar a introdução e logo em seguida vem o vídeo. Às vezes eu não falo muito porque eu tento manter a calma na hora de fazer a perfuração, mas eu vou tentar trazer o conteúdo mais detalhado possível, tá bom? Então já vai assistindo o vídeo aí! E aí galera do canal, estou aqui fazendo um transversal aqui no Pedro, ele é fã do canal, em homenagem a gente vai fazer esse vídeo. Vou usar um transversal de titânio, joia black, vou estar usando um cateter número 18, e vamos lá! Fica calmo, tranquilo, relaxa, quanto mais você relaxar, pelo menos o peso vai sentir, relaxa. São duas perfurações, como vocês podem ver. Prontinho! Ó, que rápido! Agora vai passar a joia? Já acabou, já. Ah, já passou? Nossa, nem doeu. Nem doeu, tá? Não. Foi mais, ó, não. Já vem rascando a bolinha? Pressiona. Uhum. Nossa! De boa! Dual Man is too sad, eu acho. Better? É galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostaram? Se inscreve nas redes sociais que aparece aqui Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo Galera, se vocês gostaram de vídeo assim, deixa nos comentários Outra coisa eu quero dizer também Eu gravei um vídeo com uma youtuber super famosa Ela chama K. Martins É isso mesmo, eu vou colocar o rostinho dela aqui do canal Eu quero que vocês vão no último vídeo dela Que é ela falando sobre o meu canal E os perces que eu coloquei nela E coloquem lá Eu vim pelo canal do Nick Preece Vamos fazer a função do Nick Preece no canal dela Pra ela ver que ela não tá sozinha nessa também, fechou? Galera, mais uma vez, um abraço, falou e fui!